É lamentável que eu quero mais uma vez registrar o ato importante da cidade ontem, o dia da mentira e que Santa Maria guarde para sempre esta irresponsabilidade de alguém que foi na festa da eleição, fez todo um alarde e nunca mais apareceu no povo pobre, o povo de Santa Maria paga o preço alto pela forma de manipulação que foi feita pelo governo e por aqueles que não foram apoiados em Santa Maria. Obrigado.